Ah, não podemos chegar tarde, Ana. Não vai chegar tarde, meu amor, relaxa. O que acontece é que o doutor disse que eu tenho que ajustar bem essa tala, então... Peraí, eu vou fazer um nozinho, calma! Como eu estou? Tão bonito! Quem é o mais bonito do mundo? O mais bonito sou eu! Não sejam palhaços. Ana, você pode ver se essa areia já tá pronta? Por favor. Ah... Ah, não, vai! Sim, sim, vocês são lindos também. São os mais bonitos, mas vamos, vamos. Você também anda, vem. Vamos, Sete, tomar café da manhã. Vai você, voando, meu bom, ando! Espera aí, quem quer por isso eu vou ver como está a senhorita vai por ali. Será? É essa aí mesmo. Tá bem, cinco, seis, sete e oito. Ai! Ai, mas como ficou diferente, senhorita Sarai. Você também achou, Ana? Nossa, adorei. Eu gostei. Não gostou dos tênis, Ana? Adorei, menina. Eles têm muita cor, têm muita... Mas vamos nos apressar pra não chegarmos tarde na escola, porque hoje é o concurso! Que legal! Tá bom, queridinha. É que... O que é que foi? O que é que houve? A minha mãe não vai pro concurso. Ela me disse que... Que não pode. Ah, é. Posso... Eu posso te abraçar, Sarai? Sim. Sabe o que que é? É que a sua mãe agora tá com os problemas, gatinha. Então... Ela tem que resolvê-los pra poder ficar com você. Mas, enquanto isso, nós vamos cuidar de você aqui em casa. E não podemos perder esse concurso por nada no mundo, gatinha. Obrigada, Ana. Desculpa por... Por ser assim tão chata. Não tem problema, princesa. Não tem brilho. Eu também quero te abraçar. Vamos fazer montinho? Vem, vamos fazer. Montinho! Montinho! Você vai ganhar. Você vai ganhar. Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Tomara. Eu tô muito nervoso. Eu também. Eu também tava nervoso quando a gente tava... Você lembra lá no meio daquele ensaio? No da Alicia, né? É, isso aí. No aniversário da Alicia, meu amor. Mas você é um profissional. É um gênio. Você é... Você é o melhor. Obrigado, pai. Isso. Você vai se sair bem. Vai se sair muito bem. Como você acha que eu vou permitir que a sua mãe vá embora? Mas é que já foi muito abuso, né? Não, Ana. Por favor. A soledade já é da nossa família. E vocês esperaram tanto tempo pra ficarem juntas. Eu quero... Eu quero que ela fique lá. Em casa. De verdade. Nossa família? Sim, claro. Você é um doce de coco, sabia? Iiiiih! Eu só quero ver você feliz. Nada mais. Escuta. E falando em abuso, o que a sua ex queria? Ah. Ela tava histérica. Tá com depressão pós-parto. Toma, cobra o seu veneno. Esquise-me. Eu quis dizer, chupa agora essa manga. Ah. Ficou pior ainda. Ah, tá. Você quer que eu diga carambolas, diabos, isso é bullying, sabia? Para com isso, não me fazia, Ana. Para com isso, por favor. Ah, então aí. Nós temos que manter um pouco a compostura aqui com as crianças. Com as crianças se comportando. Pelo amor de Deus. Ai, tá, tá. Disfaça, 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 disfaça. Bom dia, bom dia, meninas. Olá, Lodô. Como estão? Aqui, o guardeiro dá pra você. Vem cá. Olá. Senta aqui, senta. Fica à vontade, viu? Como é que está o Sebastião? Ah, bem. Tá tudo bem com o Sebastião, não tá? Ah, mas a perna não está mais doendo? Não. A vingança se come fria. Tá tudo bem com o Sebastião, não tá? Terceira chamada, terceira chamada, vamos começar. Instituto do Parque, Instituto do Parque, Instituto do Parque. Sebastião, Sebastião, Sebastião. Bom dia, bem-vindos ao concurso de dança anual do Instituto do Parque. Instituto do Parque, Instituto do Parque, Instituto do Parque, Instituto do Parque. E agora com vocês as seguintes duplas, compostas por Saraí do Passo e Sebastião Ascurã. Um aplauso! Sebastião! Sebastião! Bravo! O próximo par... Bravo! Cristian e Fernanda! Bravo! Bravo! O Sebastião é o melhor do mundo mundial! O melhor de todos! O Mássimo, o grande Sebastião Ascurã é meu irmão! É o irmã dela! Ah, não! Não, 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 não se rebaixa, meu amor, senta aí. A Saraí é o Mássimo, mas não é Ascurã. Não, não é Ascurã, mas é o Mássimo também, Sebastião! Não ria, porque se rir vai me dar confiança, hein? Perdão, o negócio é que a minha boca tem vida própria, tá? Não se preocupa, Ana. Desculpa. Eles vão interpretar uma dança do gênero hip-hop. Aplausos, por favor. Bravo! Alabil! 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 Sebaixão! 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 Bravo, Sebastião! Música! Música! Sebaixão! Me gusta! Me encanta! Quando tu me bailas! Mi chica loca! Parece una modelo de Europa. Chica loca! A mí me gusta estar contigo y besar tu boca. Chica loca! A mí me gusta estar contigo y besar tu boca. Sebaixão Vamos apresentar o grupo da quinta A Um forte aplauso, por favor Horrível, isso aí é horrível Sebastião, você não disse que não estava doendo? É, mas se eu dissesse que estava doendo, vocês não iam deixar eu dançar Filho, você podia ter se machucado Eu sei, pai Doutor, o que você acha? Eu não vi nada de errado, mas precisamos de uma ressonância para termos certeza Tá bem Essa foi a última dança Papai, já vão anunciar os vencedores Sebaixão, eu coloquei a bota outra vez, mas não apoia muito o pé Tá, tá, tá Agora eu vou anunciar o casal vencedor E o casal vencedor é... Sarainha e Sebastião Parabéns, que maravilha Vocês merecem, vocês merecem Parabéns, meu filho Eu estou orgulhoso de você Eu estou muito orgulhoso, por favor Eu estou muito orgulhoso de você Vai lá, meu Deus Vai andando pra não se machucar Vai andando, vai andando Vamos lá, vamos lá Maravilha, parabéns Quero parabenizar você em particular, Sebastião Por ter criado essa coreografia Mandou bem, garoto Além disso, você dançou com uma tala Apesar de ter sofrido uma entorce há umas semanas É verdade Bravo, filho Bravo, 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 filho Bravo Também quero parabenizar todos vocês E quero pedir ao público um aplauso bem forte Bravo Isso Desculpa, tá Eu te enchi de bactérias Não, não faz mal Muito obrigado, Sarai Ah, por quê? Porque você me ajudou a realizar o meu sonho Quando a sua amiga souber que o Sebastião virou genro dela Ana, pelo amor de Deus Foi um abraço muito inocente Ai, claro, imagina Eu estou brincando Foi tão inocente quanto esse Inocente Quanta inocência, né? Me solta, estamos em público Ana, quando puder, leva o Sebastião ao meu consultório, tá? Mas é claro E lá nós vamos fazer uma ressonância Com certeza Bom, eu já tenho que ir Que bom que você veio Obrigado por tudo Obrigada a você Bom, até logo Até logo Até a próxima, Anjo Muito obrigado Tchau Filho Tchau Vamos abraçar o Sebastião? Vamos, vamos Vamos Ai, que lindos Nossa, esse troféu combina perfeitamente com o brilho dos seus olhos, sabia? Filho Ana, tem nada Eu estou muito feliz Mas muito, muito feliz por você, filho Muito, 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 muito feliz Obrigado, pai Muito feliz Muito feliz Sua atuação também foi maravilhosa, senhorita Sarai Essa Sarai, Ana, por favor Posso te dar outro abraço? Vem cá Parabéns Papai, você lembra quando não deixava o Sebastião dançar? Eu? Eu não deixava ele dançar? Ah, você não deixava ele dançar? Ah, você não deixava ele dançar? Eu não deixava ele dançar Você não deixava ele dançar? Filho O seu nariz vai crescer, hein? Vai crescer, pai Exatamente, vamos se chamar de Pernóquio É uma combinação entre Fernando e Pinóquio Pernóquio 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 E pensar que eu não deixava você dançar, filho Você é tão talentoso Você não sabe a lição que me deu E você não sabe o quanto eu te amo Ganhamos isso por você, pai Ai, que lindo Sebastião Sai! Sebastião Sai! Sebastião Sai! Sebastião Sai! Já me roubou a tua coração E você não sabe o quanto eu te amo